Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre agradecendo muito a Deus por você existir Que Deus te abençoe e te guarde Que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti Tenha misericórdia de ti E que te dê a paz nesse dia agradável que o Senhor fez Um beijo grande para você que está sempre aqui com a gente Participando, crescendo na graça e no conhecimento Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre os relacionamentos através da graça Será que você tem se relacionado pela graça, através da graça? Existe o favor imerecido nos seus relacionamentos? Jesus não apoia a acepção de pessoas Nós temos que olhar sempre com olhar de graça Sobre a vida de todas aquelas pessoas que nos cercam Até porque o próprio Deus exerce graça diariamente Sobre a minha e sobre a sua vida Muito bem, para participar comigo hoje do Antenados Eu convido ela, que é pastora da Igreja Ministério Apacentar em Nova Iguaçu E a advogada Aline Fernandes Bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigada, graças ao Paz É sempre um prazer participar do programa Trago um abraço do pastor Marcos Gregório Da minha igreja Ministério Apacentar em Nova Iguaçu Muito bem Para participar comigo também convido ele Que é pastor na Assembleia de Deus Ministério de Campinho Obrigado, Adriano Rocha Graças ao Paz, 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 amigos e irmãos Você de casa É sempre bom estar aqui Aqui é uma academia, a gente aprende bastante A gente compartilha aquilo que Deus tem nos dado E com certeza fica ligado aí que tem coisa boa para você Para participar comigo também convido ele Que é bispo da Igreja Reina no Engenho Novo É escritor e conferencista Hermes Fernandes Bem-vindo ao Antenados na Geral Muito obrigado, pastor Pablo É uma alegria estar de volta ao Antenados E hoje conhecendo caras novas E revendo outras E eu espero poder dar a minha singela cota de contribuição Numa reflexão tão promissora como esta Maravilha Também quero apresentar a ele Que é pastor bacharel em teologia Fundador da Igreja Ministério Apostólico Túnamis E é coordenador da base litorânea Agência Impacto Radical Luiz Lucre Bem-vindo ao Antenados na Geral Tudo bem, Pablo Graças e paz Tema relevante demais Muito bom Podendo estar contribuindo Mais uma vez aqui no Antenados Alegria total Sei que Pessoal que está assistindo de casa O tema é muito bom E pessoas maravilhosas Bom demais estar aqui Maravilha Então vamos aqui lá para a leitura da abordagem A ideia principal do Evangelho de Cristo É manifestar o seu poder e amor Através dos relacionamentos Dentro da nossa família Ambiente de trabalho Na rua Devemos sempre ser luz e amor Para aqueles que nos cercam E saber manifestar a graça de Deus E a mensagem da cruz Hoje Vemos uma grande dificuldade Nos relacionar A tecnologia e a modernidade Tem afastado as pessoas E a frieza relacional Tem tomado conta Não só da sociedade Mas principalmente também da igreja Hoje no Antenados na Geral Vamos falar um pouquinho sobre Relacionamento através da graça Vamos fazer uma pergunta aqui para vocês Pastores Qual a importância De um bom relacionamento Na caminhada cristã O que vocês acham Da importância do relacionamento No nosso meio Que a gente prega o Evangelho O Evangelho valoriza O corpo de Cristo E para ter corpo de Cristo Tem que ter relacionamento Tem que ter vida Deus se relaciona através do próximo Esse é o tempo todo Jesus falando Tive fome Me deram de comer Então Jesus sempre incentivando As relações humanas Deus atravessa A presença dele Através das nossas relações humanas É fundamental a relação humana A espiritualidade Proposta no Evangelho Não é uma espiritualidade Eremita Não é uma espiritualidade Que promova a solitude Às vezes é bom A gente estar só De vez em quando Jesus dava Uma fugida Ficava sós com o Pai Mas é um tipo de espiritualidade Que só é possível Dentro do campo Do relacionamento Você veja por exemplo Lá em Efésios Quando Paulo diz Que nós deveríamos Nos encher do Espírito Santo Ele diz como? Falando entre vós Quer dizer Você não é cheio Do Espírito Santo Se não nesta dinâmica Relacional Não adianta você Se isolar Ir para um monte Ou se isolar Dentro de um quarto Ou aonde quer que seja Que ali você não vai amadurecer Você amadurece Espiritualmente Justamente É no contato Com o outro Por isso mesmo Jesus ao enviar Os seus discípulos Os enviou de dois Em dois Você vê o exemplo De Paulo É raro você encontrar Paulo sozinho Paulo estava sempre Acompanhado A princípio Acompanhado de Barnabé Depois acompanhado De Tito De Silas Sempre havia alguém Caminhando com Paulo E eu não sei como Há entre nós Quem nutra A ideia De que seja possível Servir a Deus Sozinho Deus escolheu Ser amado No outro Como é que eu vou Amar a Deus Sem que esse amor Passe necessariamente Pelo outro Deus não habita Em templo Feito por mãos humanas Deus habita no próximo Então A maneira de adorar a Deus É exatamente como O Bisperme está falando Esse contato Com o ser humano O que nós percebemos Hoje é que existe Um investimento Para que Haja Exista uma geração Muito individualista Tanto na igreja Quanto No meio secular E Isso é muito nocivo Porque eu acredito Nisso que o pastor falou Nós não nascemos Para sermos seres individuais Mas o relacionamento Ele é fundamental Relacionamentos saudáveis Porque existem relacionamentos Que são saudáveis Outros que são patológicos E a gente não vai entrar Nesse campo Mas eu acredito Que Deus nos criou Para ter relacionamento Deus não nos fez Como ilhas Isoladas Exatamente Essa é a linha Do programa de hoje É mostrar Que é fundamental O homem Se quiser ter relacionamento Com Deus Primeiro Porque Deus Não sei Acho que foi o Ricardo Gondim Que estava falando Sobre isso Sobre Da fé abstrata Ele disse Eu não criei numa fé abstrata Porque Essa coisa Da contemplação De adorar um Deus Que está aí No ar A maneira de você adorar a Deus É exatamente Através Do amor ao próximo Da misericórdia Porque como é que você vai exercer Misericórdia Como é que você vai exercer perdão Como é que você vai ser longânimo Como é que o fruto do Espírito É manifestado Só Através Das relações humanas Não tem como você manifestar o fruto Sem ninguém Isolado De tudo e de todos Como o eremita O montanista Longe de tudo e de todos É fato A base do relacionamento É a parte de Deus Nossos pecados Nos tornou distantes dele E ele não satisfeito com isso Vem No seu filho Morre na cruz Para estabelecer Esse contato Novamente Jesus é a expressão máxima Da graça De um favor Imerecido Nós não merecíamos mais O acesso A pessoa de Deus Porque nós escolhemos o pecado E o pecado criou essa distância Mas Deus com seu amor Traz Cristo Cristo vai cumprir o religar E vai nos ligar de volta a ele Por isso que quando Paulo escreve a Timóteo Vai dizer que ele é o único mediador Nós precisávamos desse acesso de volta a Deus Para ter esse relacionamento afinco E Jesus vem E nos estabelece a graça E a graça nos permite ter relacionamento com Deus Então se Deus Que é todo poderoso Que tem toda grandeza Entende que esse relacionamento conosco Deveria ser reatado É para nos promover também Um sentimento de manter relacionamentos Claro que saudáveis Relacionamentos que vão nos aproximar de Deus Relacionamentos que vão nos fazer crescer E eu entendo que o relacionamento sadio É algo muito importante para a nossa caminhada Muito bom Vai criar Criar vínculos de amizade De relacionamento Gera frutos em nós Nós precisamos Desse contato com o próximo Para desenvolver Ora A temperança Ora Longaminidade Então eu acho vital Isso aí para a nossa carreira cristã É Bem bendito Por todos aqui Bem colocado Eu consigo entender claramente Que graça é amor A melhor manifestação da graça Foi o amor E dois mandamentos foi dado Amar a Deus E amar o próximo Como a ti mesmo Então precisamos amar o próximo E amar é relacionar É andar É caminhar Pablo falou sobre o fruto do espírito O fruto Que é o único fruto Dividido em várias Em várias ramificações E o primeiro dele é amor É andar e amor Então eu entendo que graça É amor E o amor ele é estabelecido Quando eu tenho relacionamento É impossível eu amar a Deus Se eu não me relaciono com o próximo Se eu não me relaciono com as pessoas Independente do que seja Um bom relacionamento Como diz a pergunta Mas às vezes tem aquele relacionamento Que não é tão bom assim Mas a gente tem que se relacionar E onde é que vocês acham Que começou essa ideia Até equivocada De que culto a Deus É só aquele período De duas horas de reunião Onde todo mundo canta Ouve E oferta Porque o culto está para além Das quatro paredes da igreja O culto é uma vida sendo vivida E ainda há hoje em dia Vocês acham que ainda há Essa equívoca E da pessoa achar Que culto se restringe A apenas aquela reunião De domingo à noite Que você vai Todo arrumadinho Bonitinho Vá lá Canta Canções Que é fundamental Para a nossa edificação Para a relação Entre o corpo Mas que não se restringe Apenas aquilo ali É o que a gente está falando O culto a Deus É uma vida sendo vivida A reunião acaba Mas o culto continua O culto Dentro do contexto Da igreja primitiva Era muito mais interativo Do que o culto atual Mas na medida em que a igreja Foi alcançando Os rincões Do mundo greco-romano Ela foi assimilando Aquela cultura helênica A cultura do teatro Do espetáculo Então hoje O nosso culto Tem mais a ver Com o modelo grego De teatro Do que o modelo judaico De culto As sinagogas Eram muito mais interativas As pessoas Elas liam Elas tinham oportunidade De ler textos bíblicos De comentar textos bíblicos E já dentro Da cultura helênica Da cultura grega Havia o palco Havia a plateia É uma outra coisa E que hoje É o que nós vemos Nas igrejas Então nós temos ali Um homem que é pago Para nos fazer rir Nos fazer chorar Nos entreter Contar umas histórias E temos ali a plateia Nós somos apenas a plateia Aqueles que aplaudem Aqueles que são condicionados A gesticular De determinadas maneiras Levanta as mãos Olha para o lado Diz isso para o seu vizinho Mas não há uma interatividade real É uma coisa muito robótica Uma coisa muito De condicionamento Então olha para o seu vizinho Diga Você está bonito hoje Eu te amo Mas não é uma coisa espontânea É simplesmente atendendo Ao apelo de quem está na frente Respeito, claro Eu acho que toda a igreja Acaba tendo que apelar a isso Porque é o modelo Que nós incorporamos Mas era nisso Que Paulo pensava Quando ele estabeleceu Os dítames do culto cristão Era disso que Jesus falava Eu particularmente acredito que não Eu acho que nós precisamos Resgatar esta interatividade Na igreja Onde não há apenas um showman Um homem Sobre o qual nós coloquemos Todas as nossas expectativas Mas onde cada membro Tenha algo a acrescentar A vida do outro É isso que é cultuar a Deus É acrescentar a vida do outro Aquilo que lhe falta Deus deu a mim O que não deu a você E não é injustiça Da parte de Deus É para que você Não se sinta um ser Independente Deus deu a mim O que não te deu Para que você recorra a mim E eu possa ali acrescentar O que lhe falta Da mesma maneira Deus deu a você O que me falta Para que humildemente Recorra a você Em busca Daquilo que ele te deu Mas que não deu a mim Nós somos corpo Não é esta a analogia Que Paulo mais usa Nós somos corpo Hoje nos falta isso Quer dizer Hoje eu vou à igreja Receber uma bênção Quer dizer Eu não vou ministrar Eu não vou ser bênção Na vida de outros Eu vou para receber Alguma coisa Receber uma palavra Receber uma oração Ou seja lá o que for Então tem que haver Uma mudança de paradigma Tem que haver uma mudança De mentalidade Agora a que custo isso Sinceramente não sei Porque quando você Traz o vinho novo No odre velho Ele não resiste E acaba se rompendo Eu fico a pensar Aonde nasceu No nosso meio A expressão Meu irmão E vendo agora E ouvindo o bispo Hermes falar Eu creio que nasceu Num ambiente como esse Um ambiente onde A vontade de adorar a Deus Era espontânea A vontade de estar próximo Do outro Era algo motivado Porque Cristo Nos ensinou aquilo E eu entendo Que nesse dado momento Dessa igreja Pura Desprovidas talvez De alguns aparatos Que as igrejas Hoje possuem Nasceu a expressão Meu irmão Minha irmã A ponto de hoje Eu chegar ali no camarim Olhar para a Aline E falar Paz minha irmã Mesmo sem nunca ter a visto E de onde vem Essa expressão Minha irmã Meu irmão Que hoje é falado Muito da boca para fora Hoje nós entendemos Que aquele que pertence A uma igreja Vira nosso irmão Mas eu entendo Que da onde isso se originou Nasceu de dentro para fora É um sentimento Realmente afetivo Motivado por aquele Que morreu por nós E que nos ensinou A viver assim Então eu acho que Falta-nos A regressar A isso Ainda que muitas das vezes O sentido de regressar Não seja muito bom Mas a essas coisas Boas Esse intento puro De louvar a Deus E de servir a Ele De cultuar a Ele Não duas horas Mas com uma vida inteira A ponto de a minha vida Servir de presença de Deus Para o Hermes E a dele para mim Como ele agora acabou de citar Maravilha Esse primeiro bloco Então foi para a conta Vamos para um break Tem mais três pela frente Você que está aí Aprendendo Gostando Crescendo Não saia não Que a antenada Vai e volta já Já Muito bem Estamos de volta Segundo bloco Do antenados Na geral Falando um pouquinho Sobre o relacionamento Através da graça E eu quero já Deixar aqui Um convite Para você Que ama esse programa Que participa Que quer crescer O telefone Vai passar aqui De parte da sua telinha Manda para mim perguntas Tem mais um vídeo No WhatsApp Eu quero ver a sua participação Eu também te convido A visitar nosso canal No YouTube Página No Facebook E Instagram também Lembrando que você pode Participar dessa grande obra Que Deus está realizando Sendo um semeador Você que recebe aí Palavras de edificação De bênção para a sua vida Quer ser grato Você pode semear, viu? Lance uma semente de amor aí Generosa E voluntária Em nome de Jesus Muito bem Pastores Vamos lá Como podemos Construir Relacionamentos Sadios Através Da graça E da mensagem Do evangelho Construir relacionamento Sadio Através da graça Porque na nossa caminhada A gente vai lidar Com pessoas Dos temperamentos Os mais diversos Pessoas que estão Em processo de parto Vários tipos De gente ali Que vai estar ali Na nossa comunidade Participando E a graça É fundamental Para preservar As relações humanas Uma vez Eu estava conversando Com um amigo E falando sobre Pessoas que são Muito justas Mas Às vezes Para ela tirar Uma pinta preta De uma camisa branca Não tem doçura Ela rasga a camisa inteira Tem gente que quer ser Justo demais Reto demais Íntegro demais E acaba perdendo A doçura Nas relações humanas Que incluem exatamente A graça A gente tem que ter graça Para se relacionar Com as pessoas Porque às vezes A gente quer exigir Das pessoas Quem nós somos Isso aí não é graça A gente tem que entender As pessoas O tempo delas Isso é compaixão Isso é misericórdia Você inclinar o coração Sobre a miséria Da pessoa Ela está vivendo Aquele período Mas tem que ter paciência Para o tempo dela De crescer De desenvolver De amadurecer A maneira de entender isso Está naquela parábola Contada por Jesus De um homem Que devia muito A um determinado senhor Não tinha como pagar E esse senhor Exigiu que ele Vendesse os próprios Filhos para pagar E ele clamou Por misericórdia Até que finalmente Ele a obteve Mas quando saiu Dali perdoado Ele encontrou Outro que devia a ele E se agarrou No pescoço do outro Exigindo o pagamento E alguém viu Aquela cena E foi contar Para o seu senhor O senhor não acabou De perdoar o fulano? Sim Pois ele está ali Agarrado no colega Exigindo que ele pague Aí ele mandou Chamar o sujeito De volta E diz Estou cancelando O teu perdão Você vai para a cadeia E só vai sair Depois de ter me pago O último centavo Aí eu fico imaginando Se não é assim com Deus Deus nos perdoa Nós não devemos Nada a Deus Mas nós estamos agindo Com o outro Com a mesma graça Com que ele agiu Para conosco Haveria o risco De termos o nosso perdão Cancelado No momento em que O sonegamos ao outro Não seria o caso Pablo De nós baixarmos Um pouco as nossas Expectativas Nosso problema Gira muito em torno De expectativa E algumas dessas Nossas expectativas São sobre-humanas A gente quer da pessoa O que ela não tem Para dar E quando ela não Ela não retribui A esta expectativa Nós nos desapontamos Eu tenho aprendido Que quanto maior A expectativa Que você coloca Em alguém Mais poder Você dá A essa pessoa De te decepcionar E quanto menor A expectativa Mais poder Você dá A ela De te surpreender Eu preciso ser surpreendido Eu prefiro ser surpreendido A ser desapontado Então um relacionamento Baseado na graça É um relacionamento Onde você parte De uma Despretensão Você não espera Absolutamente nada Você simplesmente Escolheu Amar aquela pessoa Tem uma passagem Onde Paulo diz Por amor de vós Das vossas almas Eu me deixarei gastar Eu me gastarei E me deixarei gastar Ainda que amando-vos Cada vez mais Eu seja menos amado Então não é investimento Hoje fala-se muito de amor Como investimento Um barganho Exato Você passa o dia Todo depositando Para sacar a noite Isso me parece Fugir ao espírito Da graça Quando você ama Você simplesmente Ama por amar O seu salário A sua recompensa É o sorriso É a felicidade Do ser amado Quer dizer Não é a retribuição Não é a reciprocidade Se essa reciprocidade Vier Maravilha Se não vier Você também Não esperava por ela Muito boa Aline Todas as vezes Que eu penso Na palavra graça Eu penso na palavra amor Assim como o pastor falou E todas as vezes Que eu olho para o outro Eu olho na expectativa E na perspectiva Da maneira como Deus me olha Para que eu seja misericordiosa Para que eu tenha um olhar De compaixão Para que eu tenha um olhar Mais generoso Essa é a maneira Que eu tento viver A minha vida com Deus Porque quando eu olho Para o outro Da mesma maneira Que Deus me enxerga Eu consigo sim Ter um relacionamento De graça Se decepcionar A gente se decepciona As pessoas são diferentes São histórias diferentes São dores diferentes São vidas diferentes Então eu posso se decepcionar Você pode me decepcionar Mas a maneira como eu vou reagir A isso É que eu creio Que faz toda a diferença Para Deus A maneira como eu vou reagir Com essa graça Com esse olhar Da graça Com essa graça Em amor que a gente tanto prega Que a gente tanto fala E que às vezes A gente não vive no dia a dia No trabalho Em casa Com o marido E em tantos outros lugares Na igreja também Às vezes a gente é muito sagaz A gente é muito implacável Para lidar com o problema do outro Para lidar com a dificuldade do outro Para lidar com aquilo que o outro sente Para lidar com a reação do outro E eu acho que se nós tivermos Esse olhar de Jesus Fica tudo muito mais fácil Muito mais feliz Perfeito Perfeito Assim Muito boa a sua colocação Pastora Muito boa Amém Nós temos o hábito De na verdade A gente quer espiritualizar Aquilo que é humano E por muitas das vezes Nós humanizamos Aquilo que é espiritual Lidar com o ser humano Eu preciso entender Que ele é humano Eu preciso respeitar as limitações dele Como ele precisa respeitar as minhas limitações Quando a gente anda em amor É olhar Pessoas são diferentes Pessoas Elas agem diferente E por sermos diferentes Podemos entender que o confronto vai acontecer Às vezes o erro vai acontecer Mas quando eu olho na perspectiva de Cristo Como a pastora falou Da forma que ele me olha Ele me olha com amor Com graça Com paixão Com doçura Eu tenho que olhar para o meu irmão da mesma forma Eu tenho que construir, Pablo Um relacionamento No prisma da graça Do amor Da paz Vamos ser humano Não precisamos espiritualizar tudo Precisamos humanizar Pessoa humana Vamos caminhar lado a lado Avançar Eu vi um pregador dizendo uma vez Que quanto mais humanos somos Mais santos seremos É interessante isso Mais parecido com Deus É porque Às vezes o cara quer criar um tótem Um ídolo de uma pessoa Isso é perigoso Para nós que somos pregadores Eu já passei várias vezes por isso Uma vez eu falei Que eu era um pecador Salvo pela graça no púlpito Aí o rapaz Poxa, não sabia que tu era pecador Não Porque eles criam, né As pessoas criam do pastor Do pregador Um ser humano Que às vezes pode ser até culpa nossa No nosso sermão De nos expor As fraquezas As limitações E as pessoas acham Que é um ser humano acima Tanto é que eu já vi pessoas dizendo Ah O apóstolo Paulo Os doze O colégio apostólico São seres humanos Extra Acima da normalidade Não São homens Com as mesmas paixosas Que as nossas Só tem vocações diferentes Não são melhores do que nós Acho que Quanto mais humano Mais humilde Mais dependente Foi muito importante O bispo Hermes abriu Deixou claro A gente amar E se doar pela graça Sem esperar nada do outro O pastor Aline vem Diz que a gente deve amar Como fomos amados pela graça E suportar As diferenças do outro Meu nobre companheiro vem Completo o raciocínio dela E eu agora quero expor um pensamento Porque a graça Vivida na minha interpretação também Ela tem que gerar em mim Uma transformação A ponto De eu ser um ser humano agradável Para aquele que se relaciona comigo Tenha prazer em se relacionar As pessoas não tem prazer De se relacionar com um ser humano carrancudo Com um cara intolerante Com um cara implacável Para ver os defeitos E muitas das vezes Tardio em reparar os seus defeitos Então eu pego o raciocínio dos meus amigos E agora trago pra dentro de mim E me gera uma preocupação Será que eu também Tenho vivido essa graça De maneira que tenho me tornado Um ser humano Que o meu relacionamento com o outro Seja agradável Aí fica uma preocupação Pra você de casa Será que alguém Tem prazer de se relacionar Com o irmão Adriano Eu tenho que entender As suas fragilidades Eu tenho que entender As suas debilidades E perdoar os seus erros Mas será que eu Tenho provocado um sentimento Ruim em alguém Quando abre a minha boca Então eu entendo também Que a graça Ela tem que me trabalhar Dessa forma Porque eu tenho que Suportar as necessidades Do meu irmão Eu tenho que amar a ele A ponto de Romper as suas falhas Mas também tenho que olhar Pra dentro de mim De vez em quando E me preocupar Será que eu Tenho sido Uma pessoa Que as pessoas Têm prazer em se relacionar comigo Será que Se eu me assentar Depois do culto Na cantina da igreja Vai vir alguém correndo Pra se assentar Perto de mim Porque tem prazer Em conversar comigo Ou será que eu sou Alguém carrancudo Alguém tão truculento Que as pessoas Correm no final do culto Só pra não ter Que me dar a paz Do Senhor E assim Boa colocação Será que a tecnologia Hoje O culto à internet Esse crescimento De tecnologia Que tem assim Tá avançando A cada dia a mais Tem esfriado O coração das pessoas Que eu tenho visto Coisas diferentes Acontecer Por exemplo As amizades Hoje em dia O amigo por amigo Já não tem mais Hoje em dia As pessoas querem Um network Seguidores Quanto mais curtida Mais seguidores E aí as pessoas Bloqueiam outras Também por facilidade Cadê o amor Por amor O amigo Por amigo Eu lembrei até De uma frase De Epicuro Ele disse o seguinte Eu pratico a virtude Pela virtude Não é esperando recompensa Achei interessante isso Porque as nossas relações Não devem esperar Recompensa de ninguém Como o Bispermes Tá falando aqui Sempre tem que ser Uma espontaneidade Do amor Sincero Se você perguntar Pra uma flor Pra quem que ela vai dar Perfume Ela vai dizer Eu vou dar pro bom Pro mal Pro preto Pro branco Pro alto Pro mal Porque a essência dela É exalar perfume Quem chegar vai receber Então assim Será que a internet A tecnologia Tem esfriado As relações humanas E tirado Um pouquinho Dessa graça Dentro das pessoas E gerando mais Um interesse A relação de interesse Dentro do coração humano Com certeza Eu cresci No ambiente Embora seja novo Tem só 31 anos de idade Mas eu cresci No ambiente Que a gente fazia Amizades Dentro do ônibus Eu vim agora Era no BRT Que tinha aproximadamente Umas 100 pessoas Dessas 100 No olhar largo E bem superficial Umas 40 Estavam usando O aparelho de telefone Pessoas sentam Do nosso lado Dentro do ônibus E não te dão bom dia Eu dei bom dia Pra uma jovem hoje Eu fiquei preocupado De ela interpretar O meu bom dia Como qualquer outro pensamento Bom dia Seduzindo ela Querendo começar Ela não me olhou E disse bom dia E continuou cutucando A rede social dela Então eu lembro Que a gente criava Relacionamento no mercado A gente criava Um relacionamento Numa padaria Esperando o pão Na chapa sair Hoje não As pessoas estão Muito ligadas Muito conectadas E a gente perde Essa oportunidade De gerar relacionamentos Que talvez vão nos ajudar Em nossas dificuldades Porque eu já fui Muito acalentado Em sair de casa triste E sentado Numa padaria Esperando o meu pingado E alguém Falar uma coisa Bom dia Ou e aí A paz Tudo bem E aquele simples Tudo bem Gerar em mim Uma coragem Pra viver Aquele tudo bem Então eu queria Que a galera Voltasse a entender isso É bom isso aqui Isso aqui é muito importante Isso aqui nos ajuda muito Mas aproveitar Os momentos de proximidade Pra gente viver mais A graça E transpirar a graça Que Jesus teve por nós E tem nos dado E às vezes até em casa A gente precisa Se policiar pra isso Porque às vezes A gente está em casa E está o tempo inteiro Na internet E às vezes esquece De olhar pro filho Às vezes esquece De olhar pro marido Ou então vai visitar a mãe E esquece de conversar De saber as necessidades A gente vai num shopping É isso que você falou As pessoas não se falam Não se olham Não se interessam Uma pelas outras Às vezes você entra No lugar E sai do lugar Você não sabe Como estava o semblante Do teu irmão Ou do seu colega de trabalho Ou do seu vizinho Você passa na portaria Do teu prédio Já mexendo no celular E não consegue dar Bom dia pro porteiro Tanta coisa hoje Tem influenciado Na nossa vida diária No cotidiano Por conta da internet Eu acho que a internet Ela é uma ferramenta Completamente espiritual Mas ela é muito nociva Se você não souber usar Se você não souber usar Não tiver equilíbrio E a gente caminha Para uma geração Que é isso Se a gente não frear Dentro da igreja Outro dia até o pastor falou Gente, para de usar a Bíblia No celular Usa a Bíblia de papel Porque a gente está lá No celular Olhando a Bíblia E a gente realmente Fica focado nisso E deixa de olhar pro lado Deixa de tocar Deixa de falar Deixa de abraçar O Bispo Hermes até deu um exemplo É claro Num contexto diferente Mas ele deu uma palavra Muito clara Falou sobre As pessoas estão robotizadas E na verdade Como é que nós conseguimos Construir Porque relacionamento Se constrói Como é que conseguimos Construir Um relacionamento Seja ele sadio E as vezes mesmo Até um relacionamento Não tão sadio Caminhando para fazer ele Se tornar um relacionamento sadio Se estamos nos tornando robôs E o Robocop Que de fato é verdade A gente está se tornando tão Robocop Que o telefone Já daqui a pouco Vai virar para o braço Já tem já A pessoa vira o telefone Daqui a pouco Já estão inventando Já está no ar aí Já tem o protótipo Já tem o protótipo E vai para a lente também Então você vai poder Se relacionar com as pessoas Pela lente Você vai usar a lente Você vai olhar Bispo Hermes A lente já vai dizer Ele é pastor É casado Tem filhos Então Isso vai esfriando Cada vez mais as pessoas Quem está na rede social A lente vai identificar as pessoas Só que então Daqui a pouco a máquina Vai dominar o homem Futuramente Se a gente não vigiar Porque o grande desafio É você não deixar Ser absorvido por isso É você lidar Com a tecnologia Aproveitar ela Para a glória de Deus Mas não se deixar absorver Por ela Que é o que tem acontecido Domingo eu estava pregando Eu falei Até toquei um pouquinho Nesse assunto Eu falei Quer ver uma coisa Como é real Que eu estou falando Tem gente agora No culto Nesse exato momento Que deve estar mexendo No whatsapp No facebook Aí vem aqueles risos No meio da igreja Porque a carapuça Serviu para muitos Que estão ali Já estão se sucumbindo Sendo absorvidos Pela tecnologia Né Bispo Hermes Tem que haver um equilíbrio Agora eu sinceramente Eu vejo Muito bons olhos A tecnologia Graças a ela Eu estou vindo De uma jornada Pela Europa Passamos por cinco países E pregamos para muita gente Pessoas que já acompanhavam Nosso trabalho Através das redes sociais Tudo é a maneira Como você lida A mesma faca Que você usa Para fatiar um pão Você tira a vida De alguém Na época Dos apóstolos Eles se aproveitaram Da malha rodoviária Construída pelas legiões Romanas Aquelas Rodovias Verdadeiras rodovias Para a época Foram feitas Para facilitar A mobilidade Das legiões Porque Roma Queria dominar O mundo Mas a igreja Se aproveitou Dessas vias E foi numa Dessas vias Que serviu De cenário Para a parábola Do bom samaritano Quer dizer O sujeito Estava passando Por uma delas Foi assaltado Espancado Quer dizer Se ele estivesse Na sua vidinha Provinciana Lá no seu vilarejo Aquilo não teria acontecido Mas ele tomou Uma via daquela E aconteceu O que aconteceu Da mesma forma Hoje a igreja Precisa saber usar Essas vias Cibernéticas Que estão se abrindo Para anunciar o evangelho Para construir novos relacionamentos Agora Haverá efeitos colaterais? Haverá Haverá gente espancada No meio do caminho? Haverá Tem os haters Por aí Está assim de hater Eu sou vítima deles O tempo todo Mas sempre tem um bom samaritano Que aparece ali Para socorrer E quantas vezes Deus tem nos usado Para impedir suicídios Vários suicídios Através das redes sociais Então eu vejo Eu vejo com bons olhos Mas ao mesmo tempo Com precaução Porque não adianta Você desfrutar De uma facilidade Das redes sociais Que aproxima o distante E distancia Quem já está próximo Muito bem Vamos para mais um intervalinho Você que está aí Não saia não Ouviu? Toma só um copo d'água Um suco Um pãozinho E volta para cá Que não tem nada Vai para o intervalo E volta já Muito bem Com muita alegria Estamos de volta aqui Lembrando que você é E sempre será O patrimônio da Boas Novas Então sempre permaneça Aqui conosco Queremos até a volta De Jesus Exaltar o nome dele Tendo Jesus como Chave hermenêutica Desse programa Sempre para edificar A sua vida Abençoar a sua casa Eu oro Para que Deus te abençoe Abençoe a sua saúde espiritual Preserve a sua fé Preserve a sua família Que Deus possa conceder O desejo do teu coração E que o desejo do teu coração Esteja de acordo Com o coração de Deus Em nome de Jesus Vamos lá então Pastores O que fazer Quando a nossa fé É confrontada Em meio a um relacionamento Vocês acham que O nível de espiritualidade De alguém É medido Exatamente Pelos relacionamentos A gente pode Porque as vezes Tem pessoas que são Muito generosas Dão Dão carro Para a igreja Dão casa Dão comida Todo mês Mas assim Dar para a igreja É uma coisa Agora As vezes a pessoa Dá tudo para a igreja Ali E na relação humana Ela tem dificuldade De se relacionar Como é que a gente pode Analisar a espiritualidade De alguém Até o próprio Paulo Fala em 1 Coríntios 13 O que adianta eu dar minha vida Se não tiver amor É como um prato Que sois Símbolo Que retina É como se fosse Um culto vacio Se as minhas relações humanas Não tiver Baseada No amor Até porque a fé Ela vai passar Vai acabar Porque eu estou esperando A fé É quando eu estou esperando algo Eu estou querendo ver Algo que ainda não aconteceu Quando acontecer Acaba a fé A mesma coisa A esperança A esperança acaba Porque eu estou esperando algo acontecer Quando acontece Acabou a esperança O amor Sempre permanece Como é que a gente pode entender Será que nas relações humanas A gente pode medir O nível de espiritualidade De alguma pessoa Eu acredito que sim O apóstolo Paulo diz Que nós não devemos Dar lugar ao diabo Eu particularmente Não creio Que um cristão Nascido De novo Possa Ficar endemoniado O Espírito Santo Está ali Ele está selado Ele é inviolável Então como é que um cristão Dá lugar ao diabo Justamente no campo Da relação Então O diabo não pode Tocar em mim Não pode tocar em você Mas ele pode Encontrar um espaço E se intrometer Entre nós É aí que ele se intromete E como ele faz Ele é acusador Antes ele se intrometia Na nossa relação com Deus Já não o faz Porque a Bíblia diz Que o acusador Dos nossos irmãos Foi expulso Ele não nos acusa Mais diante de Deus Mas não perdeu o hábito E hoje ele nos acusa Diante primeiro Do tribunal Da nossa consciência Por isso João diz Se o nosso coração Nos condena Maior é Deus E segundo Ele nos lança Uns contra os outros O tempo inteiro E sabe A melhor maneira Que o diabo Faz para nos lançar Uns contra os outros É quando ele faz Com que estabeleçamos Com o outro Como base Da nossa relação Uma visão equivocada Por exemplo Tudo começa Na nossa relação Com Deus Se eu sirvo A Deus Por medo Do inferno Ou por medo De maldição Eu estou acusando Deus De me chantagear Então a base Da minha relação Com Deus É a chantagem Então eu tenho Que ser dizimista Porque senão O devorador Vai lá acabar Com tudo que eu tenho Eu tenho que ser Fiel a Deus Senão eu vou Padecer no inferno Eu projeto Isso no outro Eu passo A me relacionar Com o outro Com base Na chantagem Então eu vou Tentar ser seu amigo Te agradar De todas as maneiras Porque senão Você vai me difamar Você vai me detonar É sempre Visando a ameaça Que você se constitui Para mim No prejuízo Que você pode me trazer Agora se eu me relaciono Com Deus Tendo por base O que ele pode me dar O céu Prosperidade Qualquer coisa Eu estou acusando De me subornar Eu projeto isso no outro Essa é a habilidade Do diabo É fazer com que eu Projete no outro Uma visão distorcida Que eu tenho Na minha relação com Deus Então eu me relaciono Com você Com base no bem Que você pode me fazer Você está me subornando No momento em que você Não puder mais Me fazer bem Nem mal Eu quero distância De você Você quer testar O caráter E a espiritualidade De alguém Veja como essa pessoa Trata aquele Que não represente Nem mal Nem bem Então por exemplo Você vai tratar O garçom bem Por quê? Porque ele pode cuspir No seu prato Você vai tratar bem O seu cabeleireiro Senão ele vai te fazer Um estrago no cabelo E aí? Como é que faz? Você vai tratar bem A sua manicura Você não vai arrancar Um bife Da sua unha Mas você vai tratar bem Aquela pessoa Que não pode te fazer Nem o mal E que também Não pode te favorecer Como é que você Vai tratá-la? É assim que você Mede o caráter É a espiritualidade De alguém Então que tal Se nós Tomarmos por base Dos nossos relacionamentos Exclusivamente o amor Então o que está em jogo Para mim Na minha relação com Deus Não é céu Nem inferno É Deus E o que deve estar em jogo Na minha relação Com o meu próximo Não é o bem Nem a ameaça Que ele possa me fazer O mal Que ele possa me trazer Mas simplesmente O amor Aline? Eu acho que a espiritualidade Ela está muito voltada Com aquilo que eu represento No âmbito não só espiritual Mas também social Eu acredito que ser espiritual Que a minha espiritualidade Ela é pautada no meu dia a dia Ela se materializa no social Isso As pessoas estão olhando para mim Elas não estão olhando só quando eu estou pregando Elas não estão olhando só quando eu estou na igreja Elas estão olhando quando eu estou lidando com porteiro Com garçom Elas estão ali realmente olhando quem eu sou espiritualmente Eu acredito dessa maneira Luiz É, vamos lá Cara, o bispo Hermes Ele sempre foi muito profundo agora Foi assim Ele de pof É porque realmente Ele colocou a questão do amor em primeiro lugar E outro Ele colocou O que o outro espera de mim Qual é O meu relacionamento com ele Está respaldado em que Em que ele pode e espera O que eu posso te oferecer E isso é totalmente contrapartida do evangelho O evangelho é simplesmente amar Eu amo Eu decidi amar A gente às vezes A gente não pergunta para o outro O que você Igual Jesus Cristo fez aquela pergunta lá uma vez Quem acha que eu sou aí fora? Tu é Elias E tu Pedro? Quem tu acha? Quem dizes que eu sou? A pessoa espera Tem muita expectativa na gente E na verdade Se a gente tiver um relacionamento maduro Fala Cara, o que você está esperando de mim? Cuidado Eu costumo falar isso para as pessoas que estão ao meu redor Cuidado que eu posso te surpreender Porque de repente O que você está esperando de mim Você pode de repente não ter Mas O que está no nosso meio Que é Jesus Cristo E o que está dentro de mim Com certeza isso você vai ter E a gente precisa amadurecer o que? O fruto do Espírito Fruto do Espírito a cada hora Como o Bispo Hermes falou aqui Eu não acredito Tua palavra foi perfeita Eu não acredito num cidadão Que é nascido de novo Nascido de novo O fruto do Espírito está nele Se está nele então Ele tem que desenvolver O amor A paz A longanimidade A mansidão Ele tem que desenvolver isso E aí a gente vai estabelecer O relacionamento Através da graça Isso é inevitável Os confrontos No relacionamento Eles vão acontecer Num dado momento Da caminhada Desse indivíduo Vai acontecer Um confronto Em um dado relacionamento O desafio é como lidar com isso Isso Seja na igreja Seja em casa Seja no ambiente de trabalho Seja numa condução De ônibus Seja numa gravação Vai acontecer Uma hora Esse confronto Ele vai se dar E vai se tornar real E a base Para suportá-los E para vivê-los Com a visão Da graça Porque eu Me opus A Deus Por amar Os meus pecados Mas mesmo assim Ele vem Não me propõe Nada ofensivo Não me joga Na cara Os meus defeitos Mas me dá A oportunidade De sair Daquele lamaçal E me tornar amigo Dele Por meio Da graça Então eu entendo Que esse mesmo sentimento Ele deve pairar Nos meus relacionamentos Eu tenho que entrar De cabeça Num relacionamento Sabendo que eu vou ser Confrontado a qualquer momento Eu vivo com uma linda mulher Há 13 anos Nesses 13 anos Que eu vivo com ela Nós já tivemos confrontos Inúmeras das vezes Mas o que me faz Permanecer naquela casa Ainda, Aline? 13 anos Com aquela ruiva Hermes Que de vez em quando Me tira a paz O amor por ela Me faz suportar As diferenças E entender Que pela graça Eu fui alcançado Mesmo sem merecer Eu devo entender As debilidades dela E colocar o amor Que a graça expressou Por mim Nesse meu relacionamento Seja ele Num relacionamento conjugal Como eu expus aqui Entre mim e minha companheira Com um amigo Com um irmão Numa igreja Né? Eu tenho um segundo Dirigente lá comigo Lá na congregação Que hoje eu sou pastor Que é um senhor de idade O camarada tem de Tem de caminhada De ministério O tempo de vida Que eu tenho Então ele Oh rapaz Eu vou te ajudar A caminhada Eu falei Como é que vai ser isso Eu tenho 30 anos de idade Ele tem 35 Só de ministério Né? Então eu sei Que vão aparecer Em dados momentos Alguns confrontos Mas o que vai me manter De pé com ele O que vai me manter De pé No meu trabalho O que vai me manter De pé No meu relacionamento conjugal Com as minhas filhas Com os meus amigos É esse amor Que deve ser a base Para esperar Para suportar E para crer em tudo Maravilha Vamos para um break Finalizar aqui Com chave de ouro No quarto e último bloco Não perca Tem mais uma perguntinha aqui Que eu quero fazer Para os pastores Você vai saber já já Não saia não Antenados vai e volta Estamos de volta Quarto e último bloco Do Antenados na Geral Um beijo grande Para você que está ligando Chegando no finalzinho Do Antenados Participe sempre com a gente Divulga para os seus amigos Esse programa Programa que existe Para abençoar a sua vida Que deseja abençoar a sua vida Convidamos aqui Quatro pastores Todo dia Para compartilhar Os ensinamentos Muitas experiências Para que você seja Muitíssimo abençoado Vamos lá Pastores Uma perguntinha aqui Quando existe mágoa E falta de perdão Em um relacionamento Como devemos agir Para solucionar Esse conflito Dentro de um relacionamento Qual é o passo? Que eu vejo muitas pessoas Dizendo Pastor Eu não consigo perdoar Falando e tal Eu tenho dificuldade De perdoar Que às vezes As pessoas Acham que Perdão É sentimento Porque não sente Um amor pela pessoa Quer dizer Amor não Não sente O gostar Porque gostar e amar São duas coisas diferentes Mas não gosta Não significa Que a pessoa Deixa de gostar Que ela deixa de amar E assim Como é que a gente faz Para ensinar as pessoas A se relacionarem Com as outras Vencendo a mágoa Vencendo o ódio Vencendo o espírito de vingança Porque eu sei Que isso é um processo Isso é um processo E começa através De uma decisão Que a pessoa tem que ter Eu posso não querer Conviver com a pessoa Mas eu não posso Deixar de amá-la Eu tenho que desejar O bem dela Eu sou obrigado A conviver Ou bispo Hermes Com alguém Que me fere Isso aí é tão complexo Tão complexo Porque Imagine se Deus Olhasse para mim E dissesse Ok Tu está perdoado Só não te quero no céu É complicado Só que nós somos humanos Deus é Deus Nós somos humanos Nós temos Sérias dificuldades De relacionamento Perdão 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 é perda Parece até superlativo Perda Perdão E o problema É que nós não Queremos arcar com prejuízo Na verdade O que a gente chama De perdão É prorrogação da dívida Quando você puder Você paga É isso que a gente Chama de perdão Porque a gente Diz que perdoou Mas não esquece E lá na frente A gente joga na cara E cobra Por isso que Jesus Nos oferece Uma prova dos nove Você quer saber Quando você perdoou A ordem É que nós Não apenas Perdoemos Mas abençoemos E oremos Não era verdadeiro Porque quando você Perdoa Você não se incomoda Com a felicidade Daquela pessoa Que te prejudicou Você perdoa Você libera Deixar de perdoar É como se você Sabotasse a existência Do outro Uma outra coisa Que eu olho assim Com muita reserva É quando os pastores Nós pregadores Enfatizamos o perdão Como sendo um bem Que a gente faz A nós mesmos A gente está Tão sabe Embebecidos Com essa visão egoísta Que a gente Só é convencido A perdoar Quando nos convencem De que aquilo É um bem para nós Não pode ser um bem Para o outro não Quer dizer A gente tem que lucrar Com isso de alguma maneira Por que que a gente Simplesmente não perdoa Por perdoar caramba Não ama por amar Sem esperar nada em troca Ele te perdoou O que você fez com Deus É infinitamente mais grave Do que o que qualquer pessoa Fez a você E Deus te perdoou Deus não está te cobrando nada E você vai continuar Cobrando outro Jogando na cara do outro Perdoou Vira a página Esquece Aquela pessoa Já não te deve nada Aline Certo de ouvir Que a falta de perdão É como se você tomasse Um copo de veneno diário E esperasse que o outro Espera que o outro morra E é exatamente isso O perdão Na minha concepção É decisão E não é sentimento Porque muitas das vezes Eu tenho Motivos Para não perdoar Eles são Justificáveis até Naturalmente falando Mas quando eu decido Que eu vou perdoar Eu consigo O pior erro Até porque Quando eu olho para Jesus Eu vejo isso Ele olhou para a minha vida Foi capaz de me perdoar Perdoa os meus pecados Diariamente E Eu Penso que eu deveria Fazer o mesmo E eu tento viver Nessa conduta Diária Como filha de Deus Perdoar Perdoar o pai Algumas pessoas Elas Nos ferem Por circunstâncias Da vida O maior lugar Que a gente é ferido É na nossa História familiar Na nossa história De vida Na nossa infância Algumas 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 Feridez são voluntárias Outras não Então Mas independente De isso Eu decido Perdoar Muito legal Uma vez Agora recentemente Tinha um jovem Que precisava falar Comigo na igreja E não consegui Nós estávamos Tendo culto E aí Meu filho saiu Primeiro Veio para casa Ele deu uma carona No meu filho Falou Vamos lá Já que se eu te dou Uma carona E aí veio conversando Com ele No carro Meu filho tem apenas Dezenove anos Vinte anos E ele começou Como ele não conseguiu Falar comigo E ele queria falar Algo de perdão Que ele estava muito Magoado com uma pessoa E tal E ele começou a falar Com meu filho Meu filho deu uma resposta Para ele Foi muito engraçada E interessante Meu filho falou Cara, você já viu Morto ter vontade? Morto tem vontade? Ele falou não Cara, se morto Não tem vontade Aprenda esse princípio Você está morto Para a sua alma Está morto Para a vontade Da carne Para a vontade E tem Tenta estabelecer Os princípios Que Jesus Cristo coloca Que é o amor Que é o perdão Que vai fazer bem Para você mesmo Ele começou a colocar Quando ele chegou em casa E me contou Eu falei Caraca, estou orgulhoso De você filhão Dezenove anos Vinte anos Aprendendo isso E eu achei isso Muito interessante Porque nós precisamos Estabelecer algo Muito importante Eu preciso perdoar Eu tenho É uma decisão Se Jesus colocou isso Como algo possível Para nós Eu preciso entender Se ele colocou Cara, é a melhor coisa E se eu fecho O raciocínio Para você de casa Dizendo Perdoar é uma decisão Decida perdoar Porque existe O mal eminente Em não perdoar É um cativeiro Que tornará você Um cativo E aquele que espera De você Uma palavra De perdão Também cativo Isso pode arruinar A comunhão de vocês Principalmente Com aquele que os criou O bispo Hermes No começo Trouxe-nos Uma parábola De um homem Que devia muito E foi perdoado Da sua grande dívida Mas não perdoou Aquele que tinha Uma pequena dívida O resultado final Ele teve que pagar A grande dívida Então Perdoe Abre o coração Independente do que aconteceu Cristo Como disse o bispo Nos perdoa De coisas gigantescas E nós temos O acesso a Deus Por esse lindo E gigantesco perdão Então abre o coração E perdoe Isso vai te libertar E vai libertar Quem você também Liberar perdão Deus abençoe você Tem um programa Que a gente participou aqui Até o bispo Hermes Teve presente Que a gente falou Sobre perdão Falamos que Não é você esquecer Mas não sentir mais a dor Tem essa diferença Pastores Quero agradecer muito A presença de vocês O papo foi uma benção Obrigado Brasil Obrigado você Que me ouve Todos os dias Encerramos aqui O programa Antenado Sinal Geral de hoje Um beijo grande E até a próxima E até a próxima